Dançando a ciranda, ciranda no meio do mar Não era peixe, não era pele, mancha, rainha Dançando a ciranda, ciranda no meio do mar Eu fui na praia do Xanda pra ver a ciranda E seu ciranda, ciranda o mar estava tão belo E um peixe amarelo eu vi na vega A vega não era peixe, não era pele, mancha, rainha Dançando a ciranda, ciranda no meio do mar Não era peixe, não era pele, mancha, rainha Dançando a ciranda, ciranda no meio do mar Eu fui na praia do Xanda pra ver a ciranda E seu ciranda, ciranda o mar estava tão belo Um peixe amarelo eu vi na vega A vega não era peixe, não era pele, mancha, rainha Dançando a ciranda, ciranda no meio do mar Não era peixe, não era pele, mancha, rainha Dançando a ciranda, ciranda no meio do mar Scream! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal